E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo aqui do meu canal. E o vídeo de hoje vai ser um vlog, vou mostrar pra vocês aí todo o meu dia. Todo não, porque já é 11 da manhã e eu vou explicar pra vocês o que aconteceu hoje. Hoje é a segunda-feira e eu fui quarta-feira passada pra Maringá, então eu fiquei quarta, quinta, sexta, sábado e ontem, que era domingo. Só que aí, gente, o meu voo saía 11h30 de Maringá e aí eu chegava em São Paulo, meio-dia e 30. Só que aí começou a chover muito e cancelou o meu voo. No final das contas, eles me deram uma opção, ou você vem segunda-feira, umas 11 da manhã, ou você vai de ônibus. Eu falei, vou de ônibus então, porque eu queria chegar logo aqui em São Paulo. Então, gente, assim, aconteceu um monte de coisa no meio do caminho, e o ônibus para, e gente que pede pra descer antes. Aí é lá em Guarulhos, que é uma hora da minha casa. No fim, eu cheguei aqui na minha casa uma da manhã, então hoje eu acabei não indo pra aula, eu acordei, era 8h30, levantei 9h30. E aí comecei a organizar o meu apartamento, que eu tinha deixado algumas coisas meio bagunçadas, então fui organizar meu guarda-roupa. Fui desfazer minhas malas, ajeitei tudo, tomei banho. E agora estou pronto pra começar a fazer as minhas coisas, sim, 11 da manhã. Então vou mostrar pra vocês aí todo o meu dia, como vai ser. O resto? O resto não, que falta ainda muita coisa, né? Nem comi nada hoje ainda. Eu não tava com muita fome na hora que eu acordei, não treinei também. E aí eu pedi comida porque, como eu já fiz algumas coisas hoje, e eu também acordei meio tarde, comparado com o horário que eu acordo. Se eu parasse pra ir no mercado, cozinhar e tal, eu ia gastar muito tempo. Então eu decidi que eu ia pedir comida hoje, e amanhã eu cozinho, porque eu tô gostando de fazer as comidas da semana, sabe? Tipo umas marmitas, assim. Eu mostrei lá no TikTok isso pra vocês. Enfim, não comi nada, então tô esperando o meu almoço pra chegar. Nem café eu tomei, gente. Olha que eu tô tomando café todos os dias. Super Coffee, no caso. Eu tava até aqui em cima porque eu ia tomar, mas eu decidi não tomar porque eu falei, cara, eu não vou tomar 11 da manhã café porque eu quero dormir cedo hoje. Eu já acordei um pouco mais tarde, então eu vou demorar um pouco mais pra sentir sono. Logo, não irei consumir cafeína. Inclusive, Super Coffee, quando quiser me notar, vamos aí. E o que eu tomo é esse Vanilla Latte. Eu com muita vontade de tomar, gente. Você não vai ver, eu tô com muita vontade de tomar. Mas, eu não vou consumir cafeína hoje. É isso. Então, acabei de encher minha garrafinha aqui. Inclusive, essa aqui é da Paco. Comprei ela recentemente, chegou, sei lá, faz umas duas semanas. Também mostrei no TikTok. Cara, se vocês não me seguem no Instagram, no TikTok, tá aqui na tela, lucasbrau.g. Tem conteúdo todos os dias lá, tá? Não se vocês reclamam que eu sumo aqui do YouTube, mas eu tô ativo em todas essas redes. Todos os dias eu posto lá. Enfim, e aí eu comprei uma Paco finalmente e aí eu escrevi o meu nome. Na própria Paco tem como escrever, né? E aí eu pedi pra personalizar, que é um pouquinho, acho que é uns 30 reais a mais. Vocês conseguem personalizar. E aí ela é ótima, ela é de um litro. Meu Deus, agora que eu vou tomar o meu primeiro gole de água do dia. E aí, tá vendo? Eu cheguei de viagem uma da manhã e aí eu comecei o dia todo errado. E aí eu não queria chegar hoje justamente por isso. Porque eu falei, cara, se eu chegar aqui em São Paulo, na minha casa, vai. Umas duas da tarde, uma e meia, duas da tarde. Até eu pegar o ritmo de novo, eu não vou querer fazer nada um dia. Então eu falei, é isso, vou de ônibus mesmo. E aí, então eu vou guardar essas coisas aqui. Gente, eu tenho tanta coisa pra fazer hoje, mas tanta coisa. Porque esses dias que eu fiquei em Maringá, eu fiquei meio que inércia. Porque eu aproveitei esse tempo pra ficar com a minha família. Porque eu nunca vou pra Maringá. Pra quem não sabe, se por acaso caiu de paraquedas nesse vídeo. Eu sou de Maringá, então eu nasci, cresci lá. E aí em 2021 eu me mudei pra São Paulo, então eu moro sozinho aqui agora. Enfim, fiquei tão na inércia que eu não fiz várias coisas. A única coisa que eu fiz foi planejar essa semana. Então essa semana já está planejada, só foi aparecendo algumas coisas. Fui anotando, porque eu coloco aqui no... Eu tenho um grupo comigo mesmo, que ele tá fixado no meu WhatsApp. E aí eu vou lembrando as coisas, eu vou colocando aqui. Então agora eu tenho que passar isso pro meu planner. E além disso, vou aproveitar aqui, enquanto a minha comida não vem. Escrever uma sequência de stories lá pro Instagram, anunciando que eu vou abrir pela última vez as vagas do meu curso. Que é o CDE, que é o Checklist do Empreendedor, que te ensina a empreender do zero. Tudo que você precisa, na real, pra você ter uma empresa rodando e funcionando. E o valor dele é R$97, as vagas vão abrir dia 4 do 12. E aí vai ser a última chance de vocês entrarem. Então, como eu já falei isso lá no Instagram, estou falando aqui também no YouTube, pra que vocês também saibam disso. Agora eu vou escrever essa sequência aqui, enquanto o meu almoço não chega. Gente, cochilei, assim, eu falo, eu fiquei muito... Quando a gente fica muito tempo na inércia, é muito difícil voltar. Dá pra voltar, mas é difícil. No fim das contas, cochilei, aí a Isa tá aqui em São Paulo ainda. Ela veio... Ela sempre vem pra cá pra resolver algumas coisas de trabalho. E aí ela tá aqui. Aí tá tendo uma reforma aqui no meu prédio, a Isa também tá daquele jeito. Eu falei, cara, vamos pro co-working que tem aqui do meu prédio. A gente vai descer pro co-working aqui do prédio. Tô arrumando aqui as minhas coisas. Na mochila, levando o necessário, que é livro, computador e tal. Além disso, eu não filmei, mas eu assisti uma aula de um curso que eu tô fazendo. Que é a CIMT, que é um curso de mentalidade. Inclusive, muito bom. Muito, muito, muito bom. Vale a pena. Enfim, vou me trocar aqui rapidão. E já vou descer pra ir lá pro co-working trabalhar. E eu falei que eu não ia tomar super coffee, mas eu tô querendo tomar um cafezinho, gente. Vamos ver se eu encontro lá. Gente, eu descobri uma outra área do meu prédio que eu não sabia que existia. E aí agora eu vou começar a vir mais vezes pra cá. Ó, é bem bonito aqui. Agora é três e dezesseis. Eu não fiz quase nada dentro das coisas que eu tenho pra fazer, mas vou fazer o máximo possível até umas sete. E aí depois eu já vou pra casa, já começar a fazer higiene do sono pra eu comer cedo. E aí fui buscar um café também, que eu falei pra vocês que eu tava com vontade. No fim, falei que eu ia tomar café e eu tô tomando. É um cappuccino de doce de leite. E gente, olha esse espaço que tem aqui no co-working. A Isa tá ali, tem até esse puffzinho. Acho que eu vou sentar nesse aqui, no caso, pra mudar um pouco. E aí a gente vai trabalhar. Olha daqui. Eu ainda tenho várias coisas pra fazer hoje, essa semana tá bem cheia, porque como eu falei pra vocês, eu não trabalhei direito o quarto, porque eu fui viajar, é quinta, sexta, sábado, domingo, então tem bastante coisa pra fazer, mas consegui fazer bastante coisa hoje. Tipo assim, achei que eu não ia fazer tanta coisa igual que eu fiz, mas consegui. E amanhã eu volto a acordar às três da manhã, que é o horário que eu tô acordando, pra quem me segue no TikTok viu. E aí eu já vou voltando pra rotina e eu consigo fazer mais coisas. Então, enfim, é isso. Gente, não sei se vocês perceberam, mas mudou um pouco a coloração do vídeo, porque simplesmente tava numa configuração aqui da minha câmera, que ficava meio amarelado, e eu não tava percebendo, achei que era luz mesmo, enfim. E aí, agora consegui mudar. Mas, minha amiga veio aqui em casa, ela jantou aqui, então a gente pediu néctar, que inclusive, esse fast food que eu mostrei pra vocês, que eu tava comendo, ele é um fast food saudável que tem aqui em São Paulo, então quando você vier pra cá, recomendo vocês experimentarem, eu gosto bastante. Inclusive, o lugar lá, pessoalmente, é bem legal. Inclusive, fazia tempo que eu não comia néctar, mas eu vi a Manu City postando no TikTok dela, que ela tava comendo néctar e eu fiquei com vontade. E só tem aqui em São Paulo, não tem na cidade dela, então ela postou, enfim, aí eu vi. Tô organizando meu apartamento aqui agora, agora umas nove, eu queria dormir mais cedo do que isso, mas não rolou. Mas, é. Então, agora, é oito e quarenta e três, eu já vou desligar o meu celular, vou responder minha mãe primeiro. Enfim, meu celular já tá desligado e já está ali carregando, já ativei os alarmes pra amanhã cedo e tudo mais. Gente, isso é uma coisa que é meio difícil de fazer, eu vou conversando com vocês enquanto eu tô arrumando aqui minhas coisas. Mas isso do celular, de desligar o celular antes de dormir e tal, não só na hora de dormir, é algo que eu não faço todos os dias, na real eu passo vários dias sem fazer, mas quando eu faço, tipo, que eu tô motivado pra fazer isso, tipo, hoje era um dia que eu tava afim de fazer, então eu fiz. Quando eu faço isso, cara, eu percebo que o meu sono, ele é muito melhor. E uma coisa que melhora ele também é você não acordar e pegar o celular, que é uma coisa que eu faço muito. A mim é muito difícil, porque como eu durmo muito cedo, então pra mim, quando eu acordo, tipo, é que hoje eu ainda tô dormindo um pouco mais tarde que o normal. Mas, gente, tem dia que eu durmo seis e meia, sete horas, pra eu poder acordar três horas no outro dia, eu faço assim. Às vezes vocês pensam que eu acordo três da manhã e dormi, tipo, meia-noite. Não, eu acordo de acordo com o horário que eu dormi, no caso, né? Como eu fico muito tempo longe do celular, é o mesmo tempo, no caso, mas num período onde as pessoas ainda estão acordadas e ainda as coisas estão acontecendo, rola uma ansiedade, tipo, meu Deus, eu dormi por quanto tempo, eu preciso ver o que tá acontecendo no mundo. Então, hoje, no caso, não, porque como eu falei, eu vou dormir nove horas da noite. Pra mim já é um horário tarde, pra quem acorda cedo. Na manhã, no caso, eu não vou acordar três horas, porque tem que bater as horas de sono. Já deixo tudo pronto aqui, ó. Já deixei meu computador, o meu livro, que eu tô lendo, inclusive, estou gostando muito. Na real, eu só li 20 páginas, mas o pouco que eu li, eu já gostei bastante, que nada pode inferir desse David Gordins. É muito bom. Inclusive, eu vou até pegar aqui um trecho. Vou ler só um pedaço pra vocês entenderem, ó. Então, cara, é um livro, tipo, que eu não sei se ele é de ensino. Eu não sei se ele é considerado um livro de estudos, mas é um livro motivacional. Fazia muito tempo que eu não li um livro de motivação, ou então que pirasse a gente e, de certa forma, refletir em alguma coisa. Então, ele tá, como eu falei, eu li só 20 páginas, mas eu já senti isso. E vocês lá no Instagram já me falaram isso também, porque eu perguntei a opinião de vocês e muitos de vocês falaram isso. Mas, enfim, já deixei ele ali pronto pra eu ler. Eu não li hoje. Eu queria ter lido, mas eu não li. Porque, cara, eu preferi terminar minhas coisas de trabalho que estudos. E, como eu falei, como vocês viram, no caso, eu comecei a fazer as coisas um pouco mais tarde. Isso acabou pesando ali pro meu lado. Mas amanhã, como eu vou acordar cedo, eu vou conseguir ler. E também não fiz as duas aulas do curso que eu tô fazendo todos os dias. Eu tô fazendo duas aulas da CIMT todos os dias, que é um curso de mentalidade também. E aí eu fiz uma, mas o que já é bom, porque cada aula tem uma hora. Então, quando eu vejo uma... Assim, a minha meta é sempre dois. Mas quando eu vejo uma, pra mim, já tá bom. E agora estou me preparando pra dormir. Vou lavar meu rosto. É algo que, nos últimos dias, eu procrastinei muito. Que é cuidar da minha pele, né? Fazer skin care. Porque, gente, pra... Assim, pra mim, é meio chato de fazer. Eu não acho uma coisa legal. Mas eu sei que as meninas, a maioria, assim, gosta de fazer. Gente, eu não gosto. Pra mim, é muito tempo. Tipo, eu sei que é muito rápido de fazer, mas na minha cabeça é, tipo, 15 minutos. E eu não paro de falar. Eu sei que eu tô falando uma última... Fiquei tanto tempo sem gravar vídeo. Vlog, principalmente. Você deve fazer quase um mês que eu trabalhei vlog pela última vez. Então, eu sinto essa necessidade de falar. E o bom é que o vídeo fica longo e aí vocês não ficam tão bravos que ficou sem vídeo no canal. Porque daí eu entrego um vídeo longo. Então, a minha meta também é deixar esse vídeo longo. Sabe uma coisa que eu queria fazer, que eu acho que eu nunca fiz na vida? Um vlog de uma hora. Será que eu consigo fazer um vlog de uma hora? Tipo assim, um dia. Uma hora. Tipo, um vlog de uma hora de um dia só. Sem ser, tipo, três, quatro dias. É algo a se pensar. Isso aqui que eu tô passando é um ácido pra acne. E aí depois eu passo esse hidratante da Kielce. Comprei ele em Berlim. Porque eu senti resultado usando esse ácido aí, usando esse hidratante, eu percebi um resultado rápido. E pra mim, que eu não gosto de fazer skincare, de cuidar da pele e tal. Quando eu senti uma melhora rápida, eu fiquei um pouco mais motivado, entendeu? Enfim, vou escovar meu dente aqui agora. Vou lavar minha mão também. Vou pijama pra poder dormir. Já estou deitado, pronto pra dormir. Garrafinha de água sempre. No meio da noite eu bebo água. E pra eu acordar e tomar água. Porque a primeira coisa que eu faço é tomar água, gente. Gente, o seu corpo ficou X horas desidratado. Então, na hora que você acorda, você tem que tomar água pro seu corpo ir acordando. E aí teve um dia, gente, que essa garrafa é gigante. Olha isso, ela tem um litro. Aqui aqui na minha mão não parece tanto, mas ela é grande. Deixei aqui. Aí no meio da noite eu me mexi, a água caiu lá. Gente, vocês não estão entendendo o susto que eu levei. Tipo assim, eu achei que alguém também está no meu apartamento. E agora eu vou deixar ela aqui. Vou ler, porque dá sono. Eu não estou com tanto sono. Mas vou ler esse livro aqui. E eu estava pensando em ler aquele outro que eu mostrei pra vocês. Mas eu vou começar esse. E aí antes de dormir eu vou ler esse aqui. E aí aquele lá eu uso meio que pra estudar, sabe? Esse aqui é o Cartas de um Diabo a Ser Aprendiz, do C.S. Lewis. É um livro cristão. E é. A Isa Park que me indicou ele. E a diagramação dele também é bem boa. Calma, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Eu compro tudo pela Amazon, viu gente? Eu não tenho link não, mas tudo por lá. A diagramação dele é bem boa. Diagramação? Diagramatura? Não, diagramação, né? É diagramação que chama. A gente tá agora meio confuso. Mas enfim, a capa dele é dura, é bem bonita. Vamos ver o que eu vou achar. Nos próximos vlogs eu vou contando pra vocês. E lá no Instagram também. Inclusive, se você não segue, lucasbravo.g no Instagram e no TikTok, tá? Lembrando que tem conteúdo todos os dias no Instagram. Sempre posto reels, stories, posts, sempre pra inspirar vocês e pra motivar de alguma forma. E TikTok que tem vlog, tipo assim, sempre. Que são vlogs mais rápidos, mas que vocês conseguem ver um pouco mais da minha rotina sem ser só no YouTube. Tá bom? Gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Manda pra algum amigo aí que talvez goste desse tipo de conteúdo. Que ele precisa se motivar de alguma forma. Vejo vocês no próximo vídeo. Se inscreve. Se inscreve aqui no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço.